Um dos, três Eu já estou com fé nessa estrada Qualquer dia a gente se vê Seguir nada será como antes amanhã Que notícia que dão os amigos Que notícia que dão de você Favoroso em meu coração Amanhã, depois de amanhã Resistindo na noite, cada noite Um gosto de sol Um domingo, qualquer, qualquer hora Verdade em qualquer direção Seguir nada será como antes amanhã Que notícia que dão os amigos Que notícia que dão de você Sem que nada será como está Amanhã, depois de amanhã Resistindo na boca, cada noite Um gosto de sol Vamos lá Vamos lá Vamos lá Alô, seu índice nunca fala Alô, seu índice nunca fala Alô, seu índice nunca fala Qualquer hora, venta-me em qualquer direção. Sei que nada será como antes, amanhã. Que notícias me dão, amigos? Que notícias me dão de você? Sei que nada será como está. Amanhã, ou depois de amanhã. Resistindo na boca da noite, no rosto de sol. Amanhã, ou depois de amanhã. Que não se esqueça, não se esqueça, não se esqueça. Muito obrigado. Obrigado.